Se o smartphone anda lento ou travando, talvez esteja na hora de formatá-lo. Neste vídeo a gente vai estar ensinando o procedimento de hard reset no aparelho Motorola Moto One. Lembrando que para a formatação tem dois métodos, né? Tem um hard reset, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, e também você consegue formatar, restaurar os padrões de fábricas. Um outro ponto, antes da gente iniciar a formatação deste aparelho Motorola Moto One, vai algumas recomendações. Primeiramente, você tem que saber a senha do Google que está vinculado no Android, pois depois desse procedimento o aparelho vai requisitar a senha deste e-mail, tá? Segundo ponto, para você tirar o micro SD do aparelho e também retirar o chip da operadora, porque este procedimento pode apagar os dados, né? Então, para a gente garantir é melhor você retirar essa memória SD e também fazer um backup do aparelho. Por causa das informações de fotos, aplicativos, tudo que tem na memória interna vai ser tudo apagado. O aparelho vai vir como se estivesse vindo de fábrica, tá? Então, roda a vinheta! Então, pessoal, para o procedimento do Hard Reset, vamos desligar o aparelho. Com o aparelho desligado, a gente vai pressionar o botão Power e o volume menos ao mesmo tempo. Quando o aparelho ligar, a gente vai soltar os dois botões. Então, aqui com o volume menos, a gente vai ter a opção Recover Mode, confirma com o botão Power. O aparelho vai estar se inicializando aqui e vai abrir outras opções. Vai dar aqui a tela Nenhum Comando. Então, o que a gente faz? Pressiona o botão Power e o volume mais ao mesmo tempo e solta o botão volume primeiro, tá? Ó, aí fechou. Aí, então, aqui com o volume menos, a gente vem até a opção Reap Date Factor Reset, confirma com o botão Power. Volume menos, Yes, confirma com o botão Power. A gente vem aqui com o volume menos até a terceira opção, User Data mais personalizado. Confirma com o botão Power. Agora o aparelho vai carregar mais um pouquinho aqui. E agora a gente vai confirmar com o botão Power esta opção Reboot System Now. Agora sim, o aparelho vai estar entrando em modo de restauração do sistema. Vai apagar todas as informações que tem no aparelho, tá? E ele vai vir como se estivesse vindo de fábrica, certo? Então, agora a gente finalizou o processo de formatação. Onde foi os nossos campos comentários aqui embaixo? Se este procedimento deu certo em seu smartphone. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link daquela plataforma de comparador de preço. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva no canal e até o próximo vídeo.